Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. O deputado federal André Janones está revoltado devido à situação que não aconteceu ontem e hoje na Câmara dos Deputados que é uma votação que estava sendo prevista que o deputado Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, colocasse em votação a medida para poder combater aí os R$300 para R$600. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal, aqui quem fala é o Marlon. Eu vim aqui agradecer o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda pelas suas orientações. Eu acompanho o canal há mais de um ano e meio, eu tenho 20 anos e já alcancei aí mais de 16 cartões, incluindo ele do meu cartão de crédito do Inter com um limite acima de R$5.000 e o meu cartão de 90 também com acima de R$2.000 de limite. Valeu pessoal, um abraço aí. Gente, o deputado federal André Janones fez uma live ontem pedindo a força popular para que todos se manifestassem junto nas redes sociais, para que vocês continuassem na luta para manter o valor de R$600. Ocorre que hoje, na terça-feira, não teve nenhuma operação referente às votações ou até mesmo nenhum trabalho atual ligado aos deputados. Ou seja, não teve nenhuma votação, não teve nenhum trabalho dentro da Câmara para que pudesse, então, ser votado essa PL para tentar impedir que os R$300 se mantivesse. Então, vamos para os R$600. Não aconteceu. Então, o deputado André Janones está totalmente revoltado. Nas lives você pode ver aí o semblante dele, o estresse dele referente à situação. E vamos dar uma olhadinha, então, nesta live que ele comentou sobre o que está acontecendo com os R$600 para R$300. Pessoal, atenção. Aqui o deputado federal André Janones, ao vivo, para todo o Brasil, para fazer um chamado, um grande chamado de mobilização ao povo brasileiro. Porque estão tramando contra o povo desse país. Mais uma vez, armam contra os interesses da nação. Quando eu me candidatei a deputado federal, eu fiz um compromisso perante Deus e perante vocês de que custasse o que custar. Tivesse eu que pagar o preço que eu tivesse que pagar, mas eu denunciaria todas as vezes que tentassem armar contra o povo brasileiro. muito estranho, justamente no momento decisivo em que o povo brasileiro pede para que seja pautada a matéria relacionada ao valor do auxílio emergencial. A nossa luta é para manter o auxílio em R$600 e para pautar a PL 4503, que é a PL dos alimentos, que limita as exportações para reduzir o preço dos alimentos nos supermercados. Então, vou repetir, muito estranho. Cancela-se a sessão de terça-feira da Câmara. Cancela-se a sessão de quarta-feira. E nós temos agora, desde a semana passada, a informação de que poderá ter uma sessão no final dessa semana. Mas, ainda assim, eu vou pedir a você que está me assistindo que nos ajude a pressionar para que seja pautada ainda essa semana a matéria, a MP número 1000, que aumenta o auxílio emergencial para o valor... aumenta não, mantém o auxílio emergencial em R$600. A medida, na verdade, a MP número 1000, ela reduz em R$300. A gente quer que ela seja votada, porque se for votada, se for pautada, nós, deputados, vamos derrubar a MP número 1000. Vou repetir, nós já temos maioria para derrubar a MP número 1000 e garantir um auxílio de R$600. De hoje até o final da semana, vamos mobilizar. Compartilhe essa live, exploda ela até ela chegar no presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e faça o seu pedido de forma respeitosa, democrática, assim como eu estou fazendo aqui. Presidente Rodrigo Maia, paute a MP número 1000. O Brasil pede que essa matéria seja votada. Então, segundo o André Janones, temos que entrar a todo vapor nas redes sociais com um clamor popular, ou seja, todo mundo nas redes sociais. Hashtag 600 para que comova, então, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e que ele coloque, então, em votação para que os deputados derrubam essa PL dos R$300 e mantenham, então, os R$600. Para que isso aconteça, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, precisa colocar em pauta para que os deputados, e sim, na sua grande maioria, derrubem, então, essa PL e, assim, manter o valor de R$600, a quantidade de pessoas que vem procurando pelo valor de R$600. Se você viu esse vídeo meu, que nós postamos aqui para ajudar também junto a essa movimentação, o Rodrigo Maia fala que 82%, muito mais que isso, nas suas redes sociais, querem o valor de R$600. Rodrigo Maia sabe que a população clama pelos R$600. Portanto, vamos continuar mostrando para vocês, dando uma força para que essa hashtag R$600, esse vídeo viralize nas redes sociais, e para que isso aconteça, vocês precisam pegar o vídeo e distribuir nas suas redes sociais. Distribua, pega o vídeo, manda ele pelo WhatsApp, compartilha este vídeo nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, faça o que tiver que ser feito. Compartilhe os vídeos para que essa comunicação, essa força popular, chegue então até mesmo ao Rodrigo Maia para que ele veja a quantidade de views que o vídeo trouxe para poder ajudar vocês também. Então, para isso, vocês precisam fazer o compartilhamento dos vídeos, tá certo? E não pode deixar daquele like para fazer com que o vídeo cresça ainda mais, tá certo? Dê o like, compartilhe os vídeos, hashtag 600, junto ao canal Cartões de Crédito, alta renda, dando uma força também para que essa movimentação aconteça junto à PL dos R$600. tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho